Música Toma Toma Estrada do mundo Que você é Fé, fé, fé Fé, fé Adilis Tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando Toma Adilis Tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando Adilis Tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando Vamos lá, vamos lá Se roubar o beat, fudeu Eu já comi loura, morena, mulata A branca e a preta Eu sento minha cara Sou colecionador de muceta Vai covinha Manda pra ela Toma aí, calma aí Essa aqui é forte As que falam que te conhecem Quer sentar pro pai Quer sentar pro pai Para tomar Aquelas amigas verde Tumbrei demais Tumbrei demais Como Fala que te conhecem Quer sentar pro pai Quer sentar pro pai Para tomar Aquelas amigas verde Tumbrei demais Tumbrei demais Vai, vai do mundo Fala o que te apanhas Essa é tua mãe Essa novinha magrinha Que rebola pra caralho Ela falou que é santinha Mas rebola pra caralho Uma cavalgadinha por cima da pica Mostra que tu é novinha ainda Até a bunda dourinha Te deixe pequenininha Uma cavalgadinha por cima da pica Mostra que tu é novinha ainda Até a bunda dourinha Te deixe pequenininha Uma cavalgadinha por cima da pica Peitinho pequenininha Uma cavalgadinha por cima da pica Uma cavalgadinha por cima da pica Te deixe pequenininha Uma cavalgadinha por cima da pica Peitinho pequenininha Essa novinha magrinha Que rebola pra caralho Uma numa numa pergunta Depois que ela fuma ela fica taradona Aqui filha da puta ele é muito sem vergonha Desce na minha frente que o cara repita Senta na onda, sobe na onda Senta na onda, sobe na onda Aperta o ozeado que ela solta essa pipa Senta na onda, sobe na onda Aperta o ozeado que ela tem que passar E o tamanho do aparelho da vida Toda vez que eu fumo, eu fico tratado Aqui, filha da puta, a gente tem meu mar Desce na minha frente que o cara repita Senta na onda, sobe na onda Essa daí é a última lela Vai, mochazinha, cachê E aí vem O sec, esse é o DJ do baile Que é o que eu lembro O sec, esse é o DJ do baile Que é o que eu lembro Vai, soca, vai, soca Soca tudo na xereca Vai só, vai só, vai só, vai só Vai só, vai só, vai só Vai só, vai só, vai só 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 Um cicoso, um cicoso, um cicoso . Se a moda tá ultrapassada agora o meu nó tá pra frente Um cicoso, um cicoso Badrão, ladrão, ladrão, ladrão de caga Badrão, ladrão, ladrão de caga Ladrão, 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 ladrão de caga E despede a cabeça pra tudo e se deixar ingressar Badrão, ladrão, ladrão de caga Hoje eu tô na pista, pronto pro caô Hoje eu tô na pista, pronto pro caô Eu vou pra pista sozinho, eu troco tiro toda hora É só eu e o meu melota É só eu e o meu melota Com a mochila nas costas, a glória e na cintura Eu troco, eu troco, eu troco tiro toda hora Preparado e consciente, é a troca Se você quer, você tem o que é meu Você sabe bem o que é É só eu e o meu melota É só eu e o meu melota Faz up no game, me enxergando Eu tô na pista, pronto pro caô Eu tenho o que você quer, você tem o que é meu Você sabe bem o que é Oh 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 Gingué de baita Você tem o que é meu melota Gingué de baita Só eu e o teiskana Tá tudo me ind Microcha o Relântario Silpeca na minha Sheraca Silpeca na minha, SERACA Silpeca na minha, SERACA Bom jubbas otimios Conjunto de time, bula com a cidade, cabelo da régua de chave Lanterna verde de novo, gelo de água de coco com rede Famosa água de criminoso, cara de safado Todo postulado, dá pra tolerar o bote com pente alugada Elas se amaram, ficam deslumbrados Quer sentar pros envolvidos, os feitinhos de raça Elas quer socada, na bucetinha Se envolver com os cria, brontando a tretinha Elas quer socada, na bucetinha Se envolver com os cria, brontando a tretinha Ela gosta de zoar, só quer se distrair Fiquei para a dona dela, bebê não faz assim Já uma braba da favela, vou ter que admitir Entre becos e vielas, eu quero ela pra mim Ela gosta de dançar, só quer se divertir Só agora pra voltar, a vida que eu vi Gosta muito, eu tô te maluco Eu tô te tremendo, eu tô te maluco Eu tô te amando, eu tô te amando, eu tô te amando Fala sua vida pra mim, já gostou de lá Com o tempo vai escapar mais um pouco E a bunda dela se paga até pra morar Ela desce com a sobra, ela te adalteou o corpo E eu tô te amando, eu tô Fuma balão e mole, jacaré, pagoa Faz o par, eu sempre te amo, seu amor Bota a base rasteira Ela me faz de Itavalão, bota por cima e me dá no cedado Ela vai pra frente, ela toma na chota Ela vai pra trás, ela toma no cu Ela vai pra frente, ela toma na chota Ela vai pra trás, ela toma no cu Ela vai pra frente, ela toma na chota Ela vai pra trás, ela toma no cu Ela vai pra frente, ela toma na chota Ela vai pra trás, ela toma no cu 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 Tava com saudade Quem pensou que o pai tava parado? Quem pensou aí? O primeiro tá tirado, tá tudo pegado Eu vou acolher mesmo morrado Porque a intenção não dá, a gente só recato Lembrando do almoço ali do salto Beijos e abraços, carenses e amassos Fim do que eu não tenho, fim do que eu não tenho O chafadão de maconha voltou, cheio de ódio na terra Eu vou acolher mesmo morrado Eu vou acolher mesmo morrado De lado Eu vou acolher mesmo morrado O almoço ali do salto De lado De lado Eu vou acolher mesmo morrado Beijos e abraços Farens e amassos Fim do que eu não tenho Obrigado.